Cabaré é o melhor lugar pra tu esquecer tua irmulé É o melhor lugar pra tu esquecer tua irmulé Quer esquecer sua ex-mulé? Vem pro Cabaré! Aqui é assim, só tem mulher gostosa, eu reduto das poderosa Aí garçom, me traz uma dose do seu melhor whisky Deixa elas à vontade pra fazer o striptease Girl, you're perfect Ah, que gostosa! Isso é muito saliente Vendo ela dançar no pole dance E aí E aí E aí E aí